boa tarde meus amigos olha aqui de novo essa juventude aí entendeu da nossa época que a gente fazia no colégio, isso aqui é o que? um revólver? é uma pistola de água? o que é isso? parece um revólver ó parece um revólver mas isso aqui nossa mãe antigamente é encapava os nossos cadernos nossos livros e aqui ó você escreveu o nome ó as letras aqui aqui dentro você botava a fita tinha uma fita aqui dentro que até hoje essa fita existe numa papelaria ali em bom sucesso antes da praça das nações aí você ia pegando o nome e botando o r o d r i g o rodrigo aí quando o nome estava escrito você vinha aqui atrás ó aqui é uma lâmina você fazia assim ó cortava a fita destacava aquele papelzinho com o nome e colava no caderno no caderno e no livro ó até hoje isso aqui foi foi um presente que minha tia me deu entendeu até hoje ainda existe essa fita você compra em bom acesso ó ó lá use fita ó lá até tá o nome aqui ó vocês jovem que antigamente o caderno era papel enrolado no papel ofício e a gente tinha que botar o nome no caderno e no livro e deixar em cima da mesa pra professora ver pra de repente não pegaram em nosso livro e nem nosso caderno então como eu não tenho ainda não consegui fazer a live de disco agora vou fazer uma live construtivo hoje eu tô mostrando esse aparelho antigo até hoje eu tenho alguns devem conhecer outros não aí amanhã eu gravo outra live mostrando outras coisas que eu tenho aqui em casa uma boa tarde compartilhe esse vídeo e divulgue que agora vai ser assim vou cada dia vou gravar uma coisa até eu consegui o tocar disco pra fazer a live de disco uma boa tarde muito obrigado a todos